A seguir, a prisão de dois PMs pelo assassinato de uma investigadora no Rio. Mulher que agrediu e xingou o casal homoafetivo em São Paulo é identificada. O crescimento do comércio no Brasil em 2023. A empresa faz acordo para indenizar pescadores de lagoa abalada por mineração em Maceió. A gente volta já já. SBT Brasil. Oferecimento. Medicamentos MS. Sua saúde merece. Chegou o Mercado Play. Dizem que é grátis. Mas só de assistir uma série policial já tem um custo. Nem no vizinho da frente eu confio mais. Mercado Play. Séries e filmes dentro do seu app do Mercado Livre. Grátis. Vicentemente grátis. Será que o novo homo branco absoluto deixa a roupa branca mesmo? Até meia encadida sim. Pode confiar. Vai ficar branquinho. Seus cristais e agentes branqueadores deixam as roupas até três tons mais brancas. Novo homo branco absoluto. O expert de roupas brancas. Já imaginou que por R$ 4,99 eu posso levar essa cegonha carregada para sua casa? Três carros, duas caminhonetes, dois SUV e uma RAM. Tem Kwid, Argo e HB20. Mais duas caminhonetes, Montana e Estrada. Dois SUVs, Renegade e Fastback. E uma RAM. É domingo de manhã que eu quero te entregar essa cegonha carregada de prêmios por R$ 4,99. Compre já o seu e acumule mais pontos. Quando você abre uma Império, a perfeição acontece. Porque Império tem ingredientes importados e cuidadosamente selecionados. Uma receita especial que segue a lei da pureza da cerveja. E um sabor que é um espetáculo em qualquer lugar. No bar, na praia, em casa, no churrasco e com os amigos. Afinal, se tem Império, tá perfeito. Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação. O foco te faz vencer desafios. Para vencer a caspa, a oleosidade e a coceira, use Clear Man com três vezes ação anti-caspa. Clear. Amiga, olha a selfie. No meio do bloco, Carol. É melhor guardar na memória. No carnaval, atenção para não perder o celular. Acesse o site ou ligue para o bebê e confira as dicas de segurança para ajudar você a evitar golpes. A gente está sempre atento para proteger você. Dicas de segurança você pega com o bebê. Fique em dia com Capão da Canoa e colabore com o desenvolvimento do município. Pague seu IPTU em parcela única com desconto de 12% até o dia 15 de fevereiro. Ou você pode optar pelo pagamento parcelado em até seis vezes com desconto de 4%. As guias de pagamento podem ser emitidas no site do município. Capão da Canoa.rs.gov.br Ou pelo QR Code. Prefeitura de Capão da Canoa. Inovação por toda a cidade. Você não pode perder. Líquida Sul Cores. Mais economia na hora de pintar. Acrílico Proteção Total Branco Premium Souvenir 18 litros, só R$ 598. Manta líquida 15 quilos, apenas R$ 189. Selador Acrílico 18 litros, só R$ 98. Esmalte Premium Branco Coralite Galão, só R$ 109. E nas lojas tem muito mais ofertas e vantagens imperdíveis. Líquida Sul Cores, onde você compra tudo e paga em até cinco vezes sem juros. Corra logo a aproveitar. Vai ter promoção aqui na loja e eu tô na dúvida de qual a maquininha eu uso. Ah, que dúvida. Qual que passa cartão, Pix, QR Code, faz link de pagamento. Laranjinha do Itaú. E qual é mais rápida? A laranjinha do Itaú. Aham, e qual vem com crédito do Itaú e mais segurança pro meu negócio? A laranjinha do Itaú. E qual vem com o Itaú completo? Qual que você acha? Laranjinha do Itaú? Um gênio, né? É mais que maquininha. É a laranjinha do Itaú. Que cor é essa aqui? Como é que tá o céu? Tá mal, pai. A gente tá em busca de um doador que seja tipo O. Não vamos esperar o Enzo? O enviado dele sofreu um acidente. Agora há pouco. Hotel? Mas foi grave? Parece que sim. Pai, será que eles estão precisando de ajuda? Você vai ter que enfrentar os seus mitos. Mas a nossa prioridade agora é salvar a vida do Téú. Bernardo é a solução mais lógica. A infância de Romeu e Julieta. Hotel? Tá mal, pai. A gente tá em busca de um doador que seja tipo O. Não vamos esperar o Enzo? O enviado dele sofreu um acidente. Agora há pouco. Hotel? Mas foi grave? Parece que sim. Pai, será que eles estão precisando de ajuda? Você vai ter que enfrentar os seus medos. A nossa prioridade agora é salvar a vida do Téú. Bernardo é a solução mais lógica. A infância de Romeu e Julieta. A polícia de São Paulo ouviu. A polícia de São Paulo ouviu.